E a gente pode dizer que o goleirão Roberto é o destaque da equipe do Arreio de Ouro, diga lá Celso. Isso mesmo viu Douglas, o Roberto destaque aqui na goleira da equipe do Arreio de Ouro, fez grandes defesas, mas mesmo assim né Roberto, infelizmente não teve como conter aqueles dois gols. Como é que você vê a partida, o gramado hoje aqui também no estádio Coronel Aroldo, seja bem-vindo ao canal 12 Batista. Obrigado. Primeiramente sobre o gramado, está bem pesado realmente, mas a partida a gente sabia que ia ser bem complicado, bem difícil. A gente já estava trabalhando logo no início, desde cedo já para combater um contato direto que a gente está sendo essa agora. Então a gente sabia que não ia ser nada fácil, realmente não bateu a cabeça, não teve rendimento que a gente não esperava. Então vamos ver o que o professor fala agora para nós ir para o segundo tempo aí, tentar pelo menos empatar e levar a vitória no final aí. Tá certo, e que você seja menos exigido né, porque quando o goleiro é menos exigido é sinal de que o pessoal está fazendo o trabalho lá na frente né Roberto? Realmente, o rendimento do ataque a gente não foi dos melhores, mas vamos esperar que melhore agora no segundo tempo. Tá certo Roberto, obrigado. E esse foi o Roberto então falando com a gente aqui para o canal Douglas Batista.